A grande diferença da nova Policlínica Oswaldo Cruz, que já está funcionando, é o agendamento prévio através dos postos de saúde em todo o estado. O paciente recebe agora a confirmação da consulta em casa e só deverá ir à Policlínica na data marcada. Hoje é um sonho que nós entregamos para a sociedade do estado de Rondônia. Um novo equipamento social, automatizado, com a qualidade que deveria ser. E o que é mais importante, numa prestação de serviço inovadora, quebrando o paradigma, onde nós tentamos e vamos conseguir acabar com a fila zero. Ou seja, o agendamento aqui passa a ser com dia e hora marcada. Ou seja, uma inovação que trará um conforto para o nosso paciente e conseguirá uma consulta para quem mais precisa. O sistema totalmente informatizado também é um diferencial, pois permite que o médico tenha todas as informações do paciente no momento da consulta, evitando que haja erros no diagnóstico. O prontuário eletrônico funciona... já não existe mais papel, entendeu? O médico vai chegar a cada sala, tem seu computador, ele abre com a sua senha e ali ele já acessa, entendeu? Então, todos os médicos têm acesso aos prontuários de qualquer paciente. E a Policlínica é pioneira nesse prontuário, o prontuário eletrônico dentro do estado. E a intenção desse prontuário é dimensionar para outras unidades, que é o Hospital de Base, o Cementron e o João Paulo. Porque daqui, acho que seis a oito meses, se você for atendido no João Paulo e daqui quatro, cinco dias depois, se você vier na Policlínica, já vai poder visualizar o que aconteceu com você no João Paulo. Além dos atendimentos médicos, outros serviços serão oferecidos, como apoio diagnóstico, farmácia, serviço social e assistência ao idoso. Durante o lançamento, o governador Confúcio Moura falou sobre as futuras obras que serão entregues na área da saúde. A principal, o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho, que dividirá a demanda do João Paulo II. A grande obra do estado de Rondônia é o Hospital de Urgência e Emergência, grande, que funcionará aqui pertinho também. Hospital novo, grande, adaptado para atender a Porto Velho atual, contemporânea. Porque o nosso João Paulo II era para um Porto Velho de 200 mil habitantes, 150 mil habitantes. E a população de Porto Velho hoje é de aproximadamente 500 mil habitantes. Então, aquele hospital já passou o momento de servir. Hoje ele ainda luta muito, heroicamente a equipe trabalha, para atender dentro do possível a população que, por exemplo, precisa do atendimento de urgência e emergência. Mas só Deus sabe com que improvisação, com que dificuldade. E o grande Hospital de Urgência de Porto Velho será um divisor de águas entre o passado e o futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto